Música Aqui o material está sendo colhido para fazer silo. Serão encilados milho com guandu e sorgo com guandu. O plantio foi feito com máquinas com as mesmas condições de uma propriedade normal. O único diferencial é que em vez de levar a massa triturada para um silo convencional, o material será colocado em mini silo. A colheita é feita manual, no chão, como a máquina deixou. O pesquisador da Embrapa explica como é feita a compactação do material no tubo. E na vedação eu uso um cap, essa tampinha aqui, com uma sacolinha simplesmente, que ela é suficiente para vedar, porque ela já vedaria automaticamente, por exemplo, evita que passe água, talvez até sem cola, porque muitas vezes tem uma linhazinha de borracha aqui. O que eu faço? Eu só coloco a sacolinha para garantir a vedação e coloco a tampa. E o mini silo está pronto nas mesmas condições que ele ia para o silo. Então eu tenho menos erro, eu tenho menos possibilidade de alterar essa colheita aqui. E, portanto, vou ensilar muito parecido com o que aconteceria em um silo normal. Por enquanto, o experimento é voltado para pesquisa e, por isso, passa por análise. Já é comprovado que o uso do guandu é nutritivo e melhora a alimentação do rebanho. Esse silo aqui, pelos nossos resultados, com 14 dias ele está praticamente estabilizado. Ou seja, já poderia ser aberto, utilizado em condições de fazenda. Mas o ideal é a gente esperar em torno de 30 dias para poder utilizar. Ou seja, a forragem que está aqui fermenta, o pH baixa e ela conserva. E, portanto, depois eu vou abrindo e vou utilizando na medida que eu necessito. O pesquisador acredita que, em um ano, a Embrapa Gado de Corte divulgue os resultados do experimento com o mini silo. Caile Rodrigues, para o SBA.